Olá, estudante! Aqui é a professora Geisa e você está no canal Listen and Repeat. Neste vídeo, você vai conhecer 31 verbos em inglês usados no passado. Vamos aprender esses 31 verbos dentro de um contexto. E que contexto? Uma história real. Essa história se chama I accidentally became a meme. Eu acidentalmente me tornei um meme. Você vai perceber que aprender verbos dentro de um contexto é bem mais fácil de memorizar do que apenas palavras soltas. O link do vídeo inspirador de onde essa aula de hoje foi pensada está no primeiro comentário fixado. Então, quando essa aula acabar, vai lá e veja o vídeo inspirador. Você vai se surpreender. Agora, vou realizar a leitura dessa história real. Depois, vou fazer a tradução e explicação. E por último, vou pedir para você repetir e praticar o seu speaking. Let's get started. Vamos começar. E aí, o que você vai fazer? Antes de tomar fotos, eu estava trabalhando para um engenheiro elétrico. Minha especialidade era lighting tecnologias. Minha fotógrafo começou quando um fotógrafo me contactou quando ele viu minha face no social media. E ele estava dizendo que ele estava procurando um character como eu e me convidado para filmar algumas imagens. Isso aconteceu quase 10 anos atrás. Depois das primeiras fotos, o fotógrafo realmente gostou dos fotos. Então, ele me convidou de volta várias vezes. Eu fui, por exemplo, um médico, um professor, um professor, um pai, um pai e muitos outros. Eu first realized it when I had become a meme, several months after the first photo shoots. Eu was curious what my pictures were used for. So, I made a reverse image search. E eu descobrii myself em diferentes advertisements as a professor ou a doctor. Mas, alguns meses depois, quando eu repeti essa search, eu descobrii o primeiro meme. E foi o ponto que eu percebi que eu tinha become a meme. At first, it was horrifying when I encountered the first memes. Porque there were some really rude or disgusting jokes with me. So, I wanted to restore all the pictures and close down all the websites that they appeared. But, that was not a real solution. It took several years till I could accept the situation. But, it has brought me several new opportunities. At first, people didn't believe that I am a real living person. They thought the memes were kind of a Photoshop creation. When I embraced this, I reviewed my identity on a Russian social media site. And, after that, I can say that all the bad or rude or disgusting memes disappeared. At first, I did not consider myself as famous. But, later, more and more people stopped me on the street asking for a sour face. I do this always willingly because I see the joy in the eyes of these people. And, it's so good to make other people happy. I had the opportunity to cooperate with the biggest brands like Coca-Cola. They invited me for a shooting when I had to fly in a wind tunnel. It was very, very exciting. I enjoyed it very much. Now, there is a much bigger challenge in sight. A comedy movie about the hide-the-pen story. My management is planning talking with potential investors. Surprisingly, I got lots of messages each day on my Facebook and Instagram channels from people asking for help in their everyday life. I try to show to my fans that they should be happy even during the difficult times in their lives. And, I guess, memes can help in this period to overcome the everyday annoyances. Even though this unexpected event happened, I still consider myself the same old guy, András Arato. Student, we just finished reading this story real. Now, let's see what? Translation and explanation. Translation, a translation, and explanation, a explication. Let's get started. Vamos começar. Então, o título dessa história real é I accidentally became a meme. Eu, acidentalmente, me tornei um meme. And this is that story. E esta é essa história. My name is András Arato. Meu nome é András Arato. But the people might know me as Hide the Pan Herald. Mas as pessoas devem me conhecer como Hide the Pan Herald. Hide the Pan Student significa Esconda a dor. Herald deve ser aqui um nome pessoal. Hide the Pan Herald É esconda a dor Herald. Antes de tirar fotos, eu trabalhava como um engenheiro elétrico. Minha especialidade eram tecnologias de iluminação. Student, dá pra perceber aqui que eu coloquei em amarelo os verbos aí que fazem referência ao passado. É claro que nós vamos ver todos eles separadamente. Mas aqui você pode ver, né? Que was working significa estava trabalhando. E was era. My specialty was lighting technologies. Minha especialidade era tecnologias de iluminação. Então, vai prestando atenção aí, porque aonde está em amarelo são os verbos no passado. E aí, vai misturando, né? Os tempos verbais. Pode ser verbo to be no passado, que é was, were. Pode ser simple past, que é passado simples. Pode ser past perfect, que é ali o verbo auxiliar had, mais um verbo seguido no particípio passado. Eu vou explicar isso todas as vezes que aparecer, mas fique atento, porque não é só um tempo verbal que vai aparecer aqui, mas alguns deles no passado. O importante é isso, alright? Vamos continuar aqui a história? Então, vamos lá, ó. The stock photos began when a photographer contacted me when he saw my sour face on social media. As fotos stock começaram quando um fotógrafo me contatou quando viu a minha cara azeda nas redes sociais. And he was saying that he was seeking a character like me. E ele estava dizendo que estava procurando um personagem como eu. and invited me to shoot some images. E me convidou para fotografar algumas imagens. This happened almost 10 years ago. Isso aconteceu há quase 10 anos atrás. Após as primeiras sessões de fotos, o fotógrafo gostou muito das fotos. So, he invited me back several times. Então, ele me convidou para voltar várias vezes. I was, for instance, a doctor, a university professor, a husband, a painter, and many others. Fui, por exemplo, médico, professor, universitário, marido, pintor, e muitos outros. Percebi pela primeira vez, quando me tornei um meme, vários meses após as primeiras sessões de fotos. Fiquei curioso para saber para que minhas fotos foram usadas. So, I made a reverse image search. Então, fiz uma pesquisa reversa de imagens. Mas, alguns meses depois, quando repeti essa busca, descobri o primeiro meme. And that was the point when I realized that I had become a meme. E foi nesse momento que percebi que havia me tornado um meme. At first, it was horrifying when I encountered the first memes. No início, foi horrível quando encontrei os primeiros memes. Because there was some really rude or disgusting jokes with me. So, I wanted to restore all the pictures and close down all the websites that they appeared. Então, eu queria restaurar todas as fotos e fechar todos os sites que eles apareciam. Mas, essa não foi uma solução real. It took several years till I could accept the situation. Levou vários anos até que eu pudesse aceitar a situação. Mas, isso me trouxe várias oportunidades. At first, people didn't believe that I am a real living person. No início, as pessoas não acreditavam que eu era uma pessoa real e viva. Eles pensaram que os memes eram uma espécie de criação do Photoshop. Quando eu aceito isso, eu revelei minha identidade em um site de mídia social russo. E depois disso, posso dizer que todos os memes ruins, rudes ou nojentos desapareceram. At first, I did not consider myself as famous. No início, não me considerava famoso. But later, more and more people stopped me on the street asking for a sour face. Mas, depois, mais e mais pessoas me pararam na rua pedindo uma cara azeda. I do this always willingly because I see the joy in the eyes of these people. Faço isso sempre com boa vontade porque vejo a alegria no olhar dessas pessoas. And, it's so good to make other people happy. E é tão bom fazer outras pessoas felizes. Eles me convidaram para uma filmagem quando eu tive que voar em um túnel de vento. Foi muito emocionante. Eu gostei muito. Agora, há um desafio muito maior à vista. Minha gestão está planejando conversar com potenciais investidores. Surpreendentemente, eu recebo muitas mensagens todos os dias em meus canais do Facebook e Instagram de pessoas pedindo ajuda no dia a dia. Tento mostrar aos meus fãs que eles devem ser felizes mesmo nos momentos difíceis de suas vidas. E acho que os memes podem ajudar nesse período a superar os incômodos do dia a dia. Mesmo que esse acontecimento inesperado tenha acontecido, Ainda me considero o mesmo velho Andrash Arato. Vamos agora conferir os 31 verbos nessa história. Verbs in the past. Number one was working. Estava trabalhando. Aqui nós temos um past continuous. Temos aqui o verbo to be, o was, e um outro verbo no gerúndio, ing. Estava trabalhando. Number two, was, também podemos traduzir como era. Dentro do contexto, você viu que o was também, além de estava, também significa era. Verbo to be no passado, no singular. Began, begin, começou. Aqui, esse verbo begin, é o passado de begin, begin. Começar, alright? Aqui temos um verbo irregular no passado simples. O que é um verbo irregular? É um verbo que não segue a regra de terminar com ed. Então, no passado simples, nós temos os verbos regulares, que terminam em d ou ed, e os irregulares. Então, como o próprio nome diz, não tem uma regra. Ele simplesmente é do jeito que é e a gente precisa memorizar o passado simples dele. Então, o passado de begin, que é b, e, g, i, n, é begin. Begin, ok? Contacted, contatou. Então, percebe? Aqui nós temos um verbo no passado simples que termina em ed. Então, esse verbo aqui é regular. Alright, student? Number five, só. Só significa viu. É o passado de si. Si é ver, s-e-e. Só, s-a-w. É um verbo no passado irregular. Alright? Toma cuidado com a sua pronúncia pra você não falar sal. E sim, só. Qualquer palavra que tem a-w, a pronúncia vai ser ó. Alright? Então, só. Repete com o teacher, só. Muito bem. Number six, was saying, estava dizendo. Então, aqui temos o verbo to be no singular was, no passado. Mais o verbo say com ing, que está aqui no gerúndio, certo? Past continuous. Was seeking, estava procurando a mesma coisa. Temos o verbo to be no passado, mais um verbo aí com ing. Então, say, work, seek. Podemos também colocar no passado, mas aqui, o verbo to be, mais esse verbo, forma aí um tempo verbal. No passado, que é o past continuous. Number eight, invited ou invited. As duas pronúncias estão corretas. Convidou. É o passado simples, verbo regular do verbo invite. Como invite já termina em e, eu não preciso colocar mais um e, de. Apenas coloco de, que já fica aí um verbo regular no passado. Happened. Happened. Aconteceu. Então, termina em n, happen, o verbo original, infinitivo. Aí, eu preciso colocar ed, porque não terminou com e, né? Diferentemente do verbo anterior, que invite termina com e, então eu acrescento apenas de. Aqui, ed. Verbo, no passado simples, regular. Liked. Liked. Gostou. Então, like termina com e, apenas coloco de, já fica passado. Right? Was. Fui. Então, olha só que interessante, student. Dependendo do contexto, né? Da frase, was pode ser, estava, era, fui. Olha que interessante. Então, você precisa entender que há várias traduções, digamos assim. Tá bom? Você tem que perceber o que é mais apropriado. Realized. Percebi. Muitos alunos acham que realized é realizou, né? Mas isso daqui é um false friend, é um falso amigo, falso cognato, false cognate. A gente pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra, porque parece muito com português, né? Mas realize é perceber, termina com e. E aí, para se tornar passado simples, verbo regular, apenas acrescente a letra d. Was. Fiquei. Tá vendo só? Olha quantas traduções para was, na verdade. Mas sempre lembra do verbo to be, ser ou estar, no passado. Então, ser ou estar, no passado, é was. Ok? Was, were, para plural. Made. Fiz. Fiz é o passado de make. Então, make, presente, made, passado. Alright? Discovered. Descobri. Mais um verbo no passado simples, regular, porque tem ed. Repeated. Repeti. Mais um verbo no passado simples, porque tem ed. Had become. Havia me tornado. Aqui, nós temos um past perfect. O que é o past perfect? Eu tenho ali um sujeito, uma pessoa. Depois, o verbo auxiliar had. É uma regra. Preciso do verbo auxiliar had. E depois, um verbo no particípio passado. É interessante que become, no presente, no infinitivo, é become. No passado simples é became, então, ali, no lugar da letra O, tem a letra A. E depois, no particípio passado, que é o verbo na terceira coluna, ele volta para a mesma forma que é a sua forma original. Então, become, became, become. Particípio passado de become é become. Só o passado simples, que é became, alright? Então, aqui, é uma matéria um pouquinho mais avançada, mas, com certeza, é sempre bom você saber. Como eu falei aqui, são vários verbos no passado, mas os tempos verbais são variados. É importante você também conhecer o past perfect, alright? Encountered, encontrei. Pois é, nesta aula aqui, estamos encontrando muitos verbos no passado simples, com ED no final, verbo regular. There was, ouve, ou tinha. Quando eu vou expressar que há, ou tem alguma coisa, eu uso there is, there are. There is para singular, there are para plural, no presente. Porém, no passado, é there was. There was. Is vira was, e are vira were. Tudo bem? Então, você precisa conhecer isso daqui. Aqui no canal, tem vários vídeos onde eu explico essa questão do there is, there are, para expressar que há, ou tem alguma coisa. Inclusive, se você está gostando deste vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal Listen and Repeat. E dá uma fuçada aqui, porque tem muito vídeo interessante para você melhorar o seu inglês cada vez mais. Alright, student? Próximo verbo, wanted, ou wanted, wanted. Queria. Mais um verbo no passado simples com ED, verbo regular. Appeared. Apareciam. ED no final, verbo regular, passado simples. Took. Levou. Então, aqui nós temos passado simples, porém verbo irregular. Qual que é o infinitivo de took? Ou seja, quando eu falo infinitivo, é o verbo original, tá? Sem nenhuma modificação. É o verbo take. Take. P-A-K-E. Aqui é took. Passado simples, verbo irregular. Could. Pudesse. Na verdade, aqui could é um verbo modal. E ele sempre é acompanhado ali de outro verbo depois dele. E aí eu transformo o outro verbo de acordo com esse daqui, que também é um verbo auxiliar. Verbo modal e auxiliar é a mesma coisa. Alright? Has brought. Trouxe. Aqui nós temos um present perfect. O present perfect, o verbo auxiliar, é usado has ou have. E depois eu tenho ali um verbo no particípio passado. Has brought. Right? Então, estudante, esse vídeo aqui é pra fazer você estudar o passado, tá? Você precisa conhecer os verbos no passado, porque com verbos no passado nós conseguimos manter uma conversa. Quando você ouve alguém falar em inglês, você prontamente reconhece porque você sabe. Então, o objetivo dessa aula é fazer você aumentar o seu conhecimento sobre verbos no passado. Tudo bem? Didn't believe ou didn't believe não acreditavam. Aqui didn't é um verbo auxiliar no passado simples. Por que ele tá aqui? Porque eu preciso transformar uma frase em negativa e aí o verbo volta pra sua forma original, que é believe. O passado dele é believed, de no final, né? Apenas isso, o verbo regular, mas se eu usar didn't, o verbo volta pra sua forma original, tudo bem? Thought. Pensaram. Aqui temos um verbo irregular, né? O original dele é think, que é pensar, e o passado dele é thought, percebe? Ele não tem ed no final, então, claramente, ele é irregular. Irregular verb. Embraced. Aceitei. Verbo regular. Ed no final, passado simples. Revealed. Revelei. De novo, já sabe, né? Disappeared. Desapareceram. Mais um caso de verbo regular, no passado simples. Did not consider. Não considerava. Então, student, temos o verbo auxiliar didn't, que é a abreviação de did not. Did not e didn't é a mesma coisa, tudo bem? Eu uso para me auxiliar a transformar uma frase em negativa no passado. E por último, stopped. Stopped. Pararam. A pronúncia desse verbo é stopped. Então, esse ed no final, finge que é a letra t. Fala bem sutil. Stopped. Stopped. Tudo bem? E aí você vai conseguir. Alright, student? Então, aqui nós conseguimos ver vários verbos no passado simples. Conseguimos conhecer e praticar mais um pouquinho. Chegou o momento de repetir. Listen and repeat. Ouça e repita. Então, student, como essa história é um pouquinho longa, eu vou dizer cada frase apenas uma vez e você repete. Claro que você pode pausar o vídeo para você conseguir repetir, se precisar. E uma dica que eu te dou é que se estiver muito difícil de repetir, apenas feche os olhos e repita. Às vezes é mais fácil do que você acompanhar aqui a legenda e tentar repetir também. Faça isso. Com certeza você vai perceber que é mais fácil, caso necessário. Alright? Então, let's get started. Vamos começar. I accidentally became a meme. And this is that story. And this is that story. My name is András Arato. But people might know me as Haida Pan Herald. Before taking stock photos, I was working at an electric engineer. My specialty was lighting technologies. My specialty was lighting technologies. The stock photos began when a photographer contacted me. When he saw my sour face on social media. When he saw my sour face on social media. And he was saying that he was seeking a character like me. Ann invited me to shoot some images. Ann invited me to shoot some images. Ann invited me to shoot some images. After the first photoshoots, the photographer really liked the pictures. So, he invited me back several times. I was, for instance, a doctor, a university professor, a husband, a planner, and many others. I first realized it when I had become a meme several months after the first photoshoots. I was curious what my pictures were used for. So, I made a reverse image search. And I discovered myself in different advertisements as a professor or a doctor. But some months later, when I repeated that search, I discovered the first meme. And that was the point when I realized that I had become a meme. At first, it was horrifying when I encountered the first memes. Because there was some really rude or disgusting jokes with me. So, I wanted to restore all the pictures and close down all the websites that they appeared. But that was not a real solution. It took several years till I could accept the situation. But it has brought me several new opportunities. At first, people didn't believe that I am a real living person. They thought the memes were kind of a Photoshop creation. When I embraced this, I reviewed my identity on a Russian social media site. And after that, I can say that all the bad or rude or disgusting memes disappeared. At first, I did not consider myself as famous. But later, more and more people stopped me on the street asking for a sour face. I do this always willingly because I see the joy in the eyes of these people. And it's so good to make other people happy. And it's so good to make other people happy. They invited me for a shooting when I had to fly in a wind tunnel. It was very, very exciting. I enjoyed it very much. Now, there is a much bigger challenge in sight. A comedy movie about the Hyde Pan story. My management is planning talking with potential investors. Surprisingly, I got lots of messages each day on my Facebook and Instagram channels from people asking for help in their everyday life. I try to show to my fans that they should be happy even during the difficult times in their lives. And I guess memes can help in this period to overcome the everyday annoyances. Even though this unexpected event happened, I still consider myself the same old guy, András Arato. We're done. Terminamos. Congratulations. Parabéns por listening and repeating. Enfim, escutar e repetir. Students, espero que você tenha aproveitado bem esse vídeo para você conhecer e praticar alguns verbos usados no passado. Não se esqueça de ver o primeiro comentário fixado, porque ali você tem o link do vídeo inspirador, onde eu pensei em preparar essa aula e também a minha apostila de exercícios, onde ela foi preparada para fazer você praticar o seu inglês de forma escrita. Se inscreva no canal Listen and Repeat, deixe o seu like e nos vemos em our next class, na nossa próxima aula. See you soon. Te vejo em breve. Bye-bye.